A promoção de uma audiência pública foi a primeira atividade do ano da Comissão de Orçamento e Finanças. Na ocasião, o Executivo demonstrou o cumprimento das metas fiscais durante os meses de setembro a dezembro de 2018. Fiscalizar as contas do Executivo é uma das funções da Comissão. Então, aqui vai passar todos aqueles recursos oriundos de várias situações dentro da Prefeitura, ISSQN, IPVA, enfim, todo o IPTU que muitas pessoas às vezes cobram as suas taxas, a sua importância. Então, todo esse orçamento que o município apresenta na sua totalidade passa por essa comissão, a qual nós julgamos, avaliamos e, em alguns momentos, até questionamos algumas partes dentro do orçamento do município de Santa Maria. Também fazem parte da COF, Ovidio Maier, que é o vice-presidente, Selita da Silva, César Guém e Juliano Soares. Na primeira reunião ordinária do ano, houve a distribuição de três matérias para a relatoria. Entre elas, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do imposto de transmissão de bens imóveis na primeira transmissão dos bens financiados pela Instinta Coab. Que é aquele imposto sobre bens imóveis, né? E que ela tinha validade em um ano e isso permite que todas aquelas pessoas que eram da antiga Coab possam regularizar seus lotes, ter a sua escritura, ter o registro nos cartórios e favorecendo muitas vezes até para melhorias, para a venda, enfim, para a valorização do seu imóvel. E o mais importante, o prefeito está encaminhando em regime de urgência e com a isenção da taxa que para outros ela é cobrada. Então aproveitar esse momento e dizer à sociedade santamariense, àqueles que moram nas antigas Coab, né? Que façam, aqueles que ainda não fizeram, a regularização tão logo essa lei seja aprovada nesta casa.